Uma lei que coloca habitação de interesse social no valor de 13 mil reais. Eu queria perguntar pro Rubinho, né, se ele sabe quanto que uma diarista ganha. Eu sei que a senhora não tava presente nas audiências, é a primeira vez que eu a vejo. O salário de uma diarista é volátil, uma vez que a diarista ela mesmo pratica o próprio preço. Do pouco que eu conheço, é de 120 a 200 reais por dia, de acordo com cada diarista. A gente tá falando do universo de 4 mil reais por mês, o que é muito aquém, porque eu entendo como salário devido pra qualquer pessoa ter uma condição digna de vida. Corte rápido. Com a inovação criada no PDE, que vem a ser complementada agora pela lei de zoneamento, a renda da família passa a ser somada, inclusive com filhos, pra que essas pessoas possam morar na zona de centralidade e adquirir esse tipo de imóvel. Na cara não, chefe, pra não estragar o imóvel. Uma hora depois... Os membros do MST foram embora. Não sei se é porque chegou o pão com mortadela pra eles lá embaixo, o que aconteceu. Senhora Débora, que processou a gente, que suspendeu a revisão do plano diretor, presidente do PSOL. Cadê ela? Onde estava a senhora Débora contribuindo com a revisão do plano diretor? E muito pelo contrário, quando subiu a essa tribuna pra trazer suas contribuições, não contribuiu com nada. São críticas de quem não sabe o que fala. Primeiramente, bom dia a todos e todas. Eu sou a Débora Lima, sou coordenadora nacional do MST. E eu quero falar aqui nessa audiência pública, em nome das mulheres, assim como eu sou, uma mulher, mãe solo, moradora da periferia, que gostaria de entender, que eu acho que é coisa que a maioria do povo paulissano quer entender, o porquê de uma lei tão importantíssima para a maioria da população ser voltada, assim, tão apressa. Uma lei que deveria enfrentar os problemas da cidade, uma lei que está sendo colocada aqui, onde vai piorar o transporte público, as pessoas que pegam ônibus. Hoje já demora muito tempo dentro do ônibus, e a gente sabe que o que está sendo passado aqui, esse tempo, ele vai piorar, vai ser mais pessoas, mais trabalhadores, o cozinheiro, o faxineiro, a diarista, com mais tempo preso dentro do transporte público, porque a gente sabe que a nossa cidade vai ficar caótica. Eu volto aqui a dizer, vai ficar caótica. Também uma lei que não leva em consideração a distância do trabalho desse povo, da população que realmente trabalha, que não leva em conta isso. Então, uma lei que coloca habitação de interesse social no valor de 13 mil reais. Eu queria perguntar para o Rubinho se ele sabe quanto uma diarista ganha, porque habitação de interesse social no valor de 13 mil, então não sabe quanto um trabalhador realmente, de fato, ganha para acessar esse direito, que é um direito fundamental, que é o direito à moradia. A gente sabe que essa lei está sendo muito prejudicada, e quem está sofrendo é o povo que mora na periferia, o povo preto, o povo pobre. São prédios em todos os cantos da cidade de São Paulo, com 14 andares, 20 andares. Isso vai fazer com que a nossa cidade fique cada vez mais caótica, trânsito insustentável, poluição e dificultando a vida de todo mundo. Então, o motivo da minha fala aqui é denunciar, que deveria colocar também o peso de quem constrói essa cidade, de quem trabalha com essa cidade e que vai sofrer diariamente por conta desse projeto de lei, dessa lei que está sendo passada dessa forma. Então, quero aqui denunciar. E a gente vai seguir na luta, a gente vai seguir denunciando, porque a gente sabe que quem vai sofrer é quem mora na periferia. Não os empreiteiros, não os donos de mercado, e sim a população, que depois, por conta dessa irresponsabilidade, será culpado, os próprios vereadores que votar, por conta dessa irresponsabilidade, quando estiverem no seu trânsito, cidade mais poluída, o caos, a gente sabe quem a gente vai jogar a culpa. É isso que eu queria falar. Obrigado, senhora Débora. Senhora Débora, como a senhora fez algumas indagações, acho que vou tomar a liberdade de respondê-la. O salário de uma diarista é volátil, uma vez que a diarista, ela mesma pratica o próprio preço, mas do pouco que eu conheço, é de R$ 120 a R$ 200 por dia, de acordo com cada diarista. É um salário consideravelmente baixo, na minha leitura. Mesmo que ela trabalhe todo dia recebendo R$ 200 por dia, a gente está falando do universo de R$ 4 mil por mês, o que é muito aquém do que eu entendo como salário devido para qualquer pessoa ter uma condição digna de vida. Infelizmente, são questões da desigualdade social que nós temos no país, que naturalmente não é um problema que vai ser resolvido por conta de uma lei de zoneamento, mas sim um problema muito mais complexo. Mas o que eu queria chamar a atenção é num ponto que eu acho que a senhora e boa parte das pessoas não se atentou na lei de zoneamento que está sendo votada, que é especificamente a questão das HIS, para que todos saibam, são as habitações de interesse social. Por exemplo, uma demanda muito debatida e muito questionada em todas as agências públicas é a criação de HIS nas zonas mais centrais da cidade para trazer a população de baixa renda a morar mais próximo do centro e também ganhar qualidade de vida, deixar de perder tempo de vida no trânsito. Eu entendo que cada cidadão que perde uma, duas horas no trânsito, ele não está perdendo uma, duas horas no trânsito, ele está perdendo vida todo dia, preso dentro de um carro, dentro do metrô, enfim, tempo que ele poderia estar com a família. Justamente pensando nesse ponto, a criação das ECs, zonas de centralidade, com incentivo para que exceda o gabarito, criando habitações de interesse social. Ou seja, vou pegar um exemplo, a área de Pinheiros. Entre a subprefeitura de Pinheiros e o Parque Vila-Lobos, foi criada de maneira inovadora uma zona de centralidade. Ou seja, poderão ser construídos prédios com a fachada de frente para Marginal Pinheiros. Nessas zonas de centralidade, havendo a criação de HIS, habitação de interesse social, o gabarito pode ser cedido justamente para que as pessoas mais pobres possam vir morar nesses locais. E aí nós consideramos uma inovação criada por essa comissão no PDE, que é o Plano Diretor Estratégico da cidade. Eu sei que a senhora não estava presente nas audiências, é a primeira vez que eu a vejo, mas especificamente no PDE foi criada uma outra inovação aqui pelo nosso vereador Rodrigo Goulart, junto da comissão, que é justamente considerar a renda da família para que as pessoas possam adquirir habitação de interesse social. Qual é a finalidade disso? As HIS hoje se tornaram em São Paulo, na verdade, flats, lofts, aqueles apartamentos de 30 metros que um jovem de 24 anos, com um bom emprego, com uma boa família, consegue comprar porque tem uma renda de R$ 5 mil por mês, inclusive superior à renda da diarista. O que acontece? Normalmente um porteiro que ganha ali seus R$ 2 mil por mês somado a diarista, ele tem renda para comprar esse apartamento. Só que somados, sozinho não. No plano diretor anterior, essas pessoas não conseguiam comprar. Com a inovação criada no PDE, que vem a ser complementada agora pela lei de desonhamento, a renda da família passa a ser somada, inclusive com filhos, para que as pessoas possam compor a renda e adquirir esse tipo de imóvel. E agora, com a inovação feita pela lei de desonhamento, junto das construtoras que vão construir esses prédios e construir as HIS, para que essas pessoas possam morar na zona de centralidade, para que possam morar perto do centro de São Paulo, trazendo assim a população mais carente para próximo do centro e criando uma dinâmica próxima das estações de metrô para que diminua o tempo dessas pessoas no transporte público e traga, de alguma maneira, mais qualidade de vida. Sendo muito honesto, vai resolver todo o problema de São Paulo? Não, mas de alguma maneira vai trazer um pouco mais de qualidade para todo o cidadão de São Paulo. Isso eu acho que é a primeira vez que eu subo à tribuna em uma audiência pública para me manifestar, porque ao longo de todo o trabalho eu procurei assumir o papel de presidente e não de vereador, e sim conduzir os trabalhos, buscando de maneira muito imparcial estabelecer ordem para que a gente conseguisse concluir tudo o que foi realizado na Comissão de Política Urbana. Eu acho que, durante todo o processo de revisão, a coisa que mais salta aos olhos de todos os vereadores, pelo menos daqueles das pessoas que, de alguma maneira, acompanham o histórico da política urbana na cidade de São Paulo, é que todas as leis de zoneamento e os planos diretores da cidade de São Paulo foram feitas exclusivamente pelo único grupo político, pela esquerda, pelo PT. Foram em gestões petistas e por parlamentares petistas que conduziram essa revisão. Então, o texto que nós temos hoje vigente na cidade, mas principalmente o status urbanístico da cidade de São Paulo, é resultado de uma série de trabalhos de gestões esquerdistas, de gestões petistas, cujos valores, para quem não sabe, eu repudio e rechaço veementemente. É importante dizer que, pela primeira vez, a Comissão de Política Urbana assumiu um papel transparente com a população. Eu, enquanto presidente, desde o dia que assumi, nunca escondi o meu viés ideológico. Eu sou um liberal. Eu defendo o mercado, eu defendo a liberdade de empreender e eu defendo que as pessoas tenham liberdade para gerar emprego e renda na cidade. O que é bastante curioso é que, ao longo dos anos, os relatores e os presidentes que conduziram a comissão, de forma velada, esconderam o seu viés ideológico, mas também, ao mesmo tempo, trabalharam para que houvesse expansão desenfreada na cidade de São Paulo, de forma desordeira, de forma completamente descompassada, com um zoneamento que simplesmente não faz o menor sentido com uma série de dentes na cidade de São Paulo que saltam aos olhos e fazem a gente pensar por que aquilo aconteceu naquela oportunidade. Nosso grande objetivo, enquanto revisores, foi justamente corrigir erros históricos realizados por aqueles que vendem um discurso para a população e praticam outra coisa durante a revisão. É muito fácil chegar aqui e falar o que todo mundo quer ouvir. Falar, olha, eu vou construir um grande parque, eu vou acabar com a expansão, eu sou contra empreendimento imobiliário e fazer justamente o contrário. Não, não. Eu sou a favor do adensamento da cidade de São Paulo, sempre disse isso. Acredito que o adensamento é importante principalmente para garantir qualidade de vida, para que as pessoas não fiquem perdendo tempo nos metrôs, para garantir as epans da cidade de São Paulo, para evitar a expansão desenfreada em áreas de invasão. E aqui eu quero colocar a minha primeira repulsa. Os membros do MST foram embora, estavam aqui, não sei se é porque chegou o pão com mortadela para eles lá embaixo, o que aconteceu, mas eles se evadiram do local. Senhora Débora que processou a gente, que suspendeu a revisão do plano diretor, presidente do PSOL, cadê ela? Cadê a senhora Débora ao longo da revisão do plano diretor? Onde estava a senhora Débora contribuindo com a revisão do plano diretor? E muito pelo contrário, quando subiu a essa tribuna para trazer suas contribuições, não contribuiu com nada. Muito pelo contrário, falou uma série de baboseiras dignas de quem não teve o trabalho de ler o texto. Também não sei se sabe ler, mas não leu o texto. Não expôs aquilo que queria e falou exatamente ao contrário do que está garantido pelo relatório apresentado pelo vereador Rodrigo Goulart. O que demonstra apenas um discurso vazio e completamente demagogo de quem não sabe o que está falando. Assim como a grande maioria das críticas ao processo como um todo. São críticas de quem não sabe o que fala. E aí eu pego aqui a fala da vereadora Silvia, que odeia as construtoras. A vereadora Silvia não quer construtor em lugar nenhum, mas ela pede moradia. As pessoas vão morar onde? Numa oca? A vereadora Silvia odeia empreendimento, mas ela quer que as pessoas morem perto do metrô. Como? Quem vai construir? Uma intervenção de vida? Se o senhor me permite uma parte, eu explico para o senhor. Não tem a parte. Mas depois eu quero falar. Eu queria saber, vai ter uma intervenção divina que vai fazer a estação do metrô? Vai ser uma intervenção divina que vai fazer aquele empreendimento, vereadora? A vereadora fala em meio ambiente. O maior crime ambiental que existe na cidade de São Paulo são as invasões que destroem as EPAMs nas margens da cidade de São Paulo. Eu sou relator da Comissão da Privatização da Sabesp aqui na Câmara de São Paulo. Nós fizemos uma visita à Repesa Guarapiranga, o vereador Marlon, o vereador Sansão estavam comigo. Durante essa visita ficou muito claro o alto índice de poluição e de clorifórnios fecais na água que todos nós bebemos, justamente pela falta de tratamento e água canalizada nas invasões que essas pessoas, como o MST que estava aqui, realizam nas margens da cidade de São Paulo. Eles invadem, eles roubam as propriedades, eles poluem a Represa e a água que nós bebemos e ainda vêm aqui encher o saco depois e processar e falar bobagem. É uma grande de uma hipocrisia. A vereadora quer empregos, vamos fazer emprego. Como? Sem empresa. Como vai ter emprego na cidade de São Paulo se uma construtora não pode empreender? A pessoa vai morar onde? Na OCA, aí vai ser contratado qual tipo de emprego para ela se ela não consegue ter acesso ao trabalho? É uma demonização estúpida e demagoga que, na minha humilde leitura, simplesmente mostra um total descompasso entre a realidade. Mas é muito típico daqueles que defendem veementemente o socialismo, a universalização do todo e o descompasso da força de trabalho. E isso demonstra um total descompasso, uma abstração da realidade quanto como funciona o mercado, quanto como funciona o empreendimento, quanto como funciona a realidade das pessoas e a necessidade por postos de trabalho. Ao longo da revisão e as emendas que foram apresentadas, algumas acatadas, outras não, um ponto que eu discuti muito com o vereador Rodrigo Goulart é a necessidade de postos de trabalho próximos das pessoas, para que as pessoas que moram na ZEIS, as pessoas mais pobres, possam ter acesso à moradia perto da casa dela, para não perder vida, para não ficar no metrô, para não encher as ruas com carro. O ponto é o seguinte, isso não se faz proibindo garagem, isso se faz levando o posto de trabalho até perto das pessoas. E como que isso se faz com a criação das EPIs? O ponto que eu mais bati na revisão da lei de zoneamento foi a expansão das EPIs para que ficassem próximos das ZEIS, para as pessoas terem acesso ao trabalho, para as construtoras irem lá, construir a ZEIS, com um incentivo, garantindo que isso não acontecesse da forma desarrasada por meio dos flats, e essas pessoas tivessem o trabalho perto de casa para poder morar, para poder trabalhar e conviver com seus familiares. Isso é qualidade de vida, isso é emprego, isso é receita para a cidade de São Paulo, e é isso que a gente busca. O ponto que eu quero concluir é o seguinte, o texto que será votado hoje, objeto da lei da revisão apresentada, busca especificamente garantir e basear os interesses da população, o acesso à moradia, não por invasão, mas moradia digna, adquirida pela força do trabalho, não pelo roubo, pelo esbulho, mas principalmente garantir que as pessoas tenham qualidade de vida, que gere receita para a cidade de São Paulo, e que haja, de alguma maneira, mais moradia, acesso à mobilidade urbana e principalmente diminuição do trânsito na cidade de São Paulo. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti